Olá, estamos de volta com as informações do Poder Executivo Federal. Mudanças no Ministério da Justiça, Controladoria e Advocacia-Geral da União. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Olá, Daniele. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Bom, as mudanças se concentram na área jurídica do governo federal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que estava à frente do Ministério desde o começo do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, deixa a pasta e vai para a Advocacia-Geral da União. No lugar de Cardoso, no Ministério da Justiça, quem entra é o ex-procurador de Justiça do Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva. A terceira mudança ocorre na Controladoria-Geral da União. O secretário-executivo, Carlos Vigino, que de forma interina, desde dezembro do ano passado, estava à frente da pasta, volta para a secretaria executiva. E quem assume a CGU é o senhor Luiz Navarro de Brito, um funcionário de carreira da CGU e que, neste momento, está prestando serviços jurídicos no Senado. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu em nota o trabalho de Carlos Vigino à frente da CGU nesses pouco mais de dois meses, e principalmente ao trabalho de Luiz Inácio Adams à frente da AGU, que desde outubro de 2009 está à frente da pasta. A presidenta Dilma Rousseff classificou o trabalho de Luiz Inácio Adams como marcado por competência e brilho, e também desejou sorte na escolha de Adams, que daqui para frente vai trabalhar na iniciativa privada. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ainda não confirmou quando vai ocorrer a posse dos novos ministros, mas deve ser nesta semana aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Chile em visita oficial. No sábado, a presidenta falou aos jornalistas sobre as ações do Brasil para a recuperação da economia. Nós temos de estabilizar a situação fiscal. É fundamental que as pessoas percebam que não existe o fim em si em equilibrar o orçamento do Estado brasileiro. Não é um fim em si. Você faz isso porque é essencial para que se crie um ambiente favorável ao investimento. Um ambiente extremamente favorável que esteja com inflação controlada e que permita que haja um horizonte de expectativas positivas. Além disso, o Brasil precisa de se unir. O Brasil não pode, sistematicamente, se mostrar desunido. Todas as pessoas pessimistas ou todas as pessoas, eu não digo porque eu acho que o povo brasileiro é um otimista, uma parte, grupos muito pessimistas que só olham a parte mais vazia do copo. E isso nós não podemos permitir, porque também é necessário ter boas expectativas. E uma das formas de recuperar a economia é manter os investimentos, como o governo federal vem fazendo com o programa de aceleração do crescimento. Um quarto do valor previsto para o PAC entre 2015 e 2018 já foi aplicado em obras em parceria com estados e municípios. 251 bilhões de reais, de um total de 1 trilhão e 4 bilhões, foram investidos no ano passado. Entre os empreendimentos concluídos estão obras de infraestrutura logística. 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros de ferrovia, como a Transnordestina, além do Terminal de Grãos do Maranhão. Já as principais ações na área social e urbana entregues em 2015 ficaram por conta do programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de 445 mil unidades habitacionais. Equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti já visitaram 41 milhões e meio de casas e prédios públicos e comerciais em todo o país. Crescimento de 51% em uma semana. O balanço da Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika mostra que o percentual de imóveis visitados equivale a 61,8% do previsto. Com apoio de militares das Forças Armadas, mais de 300 mil agentes de saúde trabalham na orientação dos moradores e na eliminação do Aedes aegypti. Durante as visitas, foram encontradas larvas do mosquito em 1 milhão e 300 mil imóveis, 3,3% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Os agentes não conseguiram entrar em 155 mil imóveis e encontraram outros 9 milhões fechados. Para garantir que os bebês com microcefalia tenham acesso aos serviços de assistência, o Ministério da Saúde está mapeando as condições de atendimento dessas crianças. O serviço começou no dia 22 de fevereiro e é feito por meio de ligações telefônicas aos familiares do bebê. As ligações servem para identificar quais os exames já foram realizados, se o acompanhamento nas redes de atenção básica e especializada está sendo feito e também para encaminhar as atividades de estimulação e reabilitação. Essas foram as últimas informações do governo federal nesta segunda-feira. Outras notícias você acompanha logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr facebook.com.br tvnbr Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.